UM DasYeah wny Josh! 大家都!!! como se sentem gostaram de se sentir arro2rizados Tudo aquilo que as minhas irmãs sentiram no ano passado Mas sabem que mais? Elas não se sentiram de nenhum alívio, não Não, 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 não Elas estão mortas A Jéssica está morta O quê? Ouviste bem? A Jéssica está morta E tu vais pagar, seu filho da puta O que aconteceu? A Jéssica, Mike Eu não me lembro de matar a Jéssica Jesus Cristo Oh, não Oh, meu Deus, Márcio Oh, meu Deus, Márcio Use isto E mira-te prazer daqui Não deixá Ok? Oh, merda Oh, merda Oh, porra Ok Meus amigos, sejam muito bem-vindos Hoje é sempre aqui com vocês, X-Boy PT E como sempre, temos sempre estas introduções Que têm que ser mais curtas do que o normal Nas nossas séries Porque o jogo não permite tal coisa Estamos sempre entre a espada e a parede, amigos E como podem ver, já temos aí uma situação Mais uma situação inesperada O Homem do Lança-Chamas Afinal, está para nos salvar Possivelmente anda a caçar a criatura Uma ou duas ou três ou mais criaturas Não sabemos quantas são realmente que andam lá fora, amigos E está cada vez melhor esta nossa aventura Mais horripilante Mas também mais fascinante Por isso, amigos, caso vocês estejam a gostar E espero, e acredito que sim Considerem deixar aquele like como sempre Eu agradeço muito de coração Espero que vocês estejam bem E que possam também partilhar o canal Com todos aqueles que vocês sabem Que tanto ou mais que nós Amam este maravilhoso mundo de videojogos Amigos Estou perplexo realmente com o que estamos aqui a viver Amigos, venham daí então Obrigado Siga No episódio anterior, amigos Também agora que sim Parece que estamos aqui com um bocadinho mais de tempo Acabámos por Saber Quem é que estava por trás daquele palhaço psicopata Afinal, era o Josh a tentar Porque aliás, nós já tínhamos suposto Já tínhamos que pensar que poderia haver Uma ligeira possibilidade De isso estar a acontecer ou não E foi exatamente o que aconteceu Mas obviamente que todos nós do grupo Não achámos muita graça E as coisas azedaram Agora, a verdade é que E é bem verdade Não é uma brincadeira Amigos O Matt acabou por morrer A Jess também E alguém vai ter que pagar por isso É bem verdade Não é um problema Não é uma brincadeira Mas é muito legal Não é uma brincadeira Mas é uma brincadeira Mas é uma brincadeira Alberta, olá Billy, diverti-me imenso, se vieres a Calgary procuram Loretta. Sério? Oi, que pânico são estes. Aqui vem onde nós caímos. Parece que não temos possibilidade de passar por aqui, vamos então tentar continuar. E afinal, amigos, não sei se foi da ocasião ou não, o senhor de lança-chamas, aquela pessoa que andava com lança-chamas, possivelmente, anda também, ou andará também a tentar capturar estas criaturas. Bom, não sabemos. Minas Blackwood, uma estrutura colapsou recentemente nesta área. A favor, contactar o encarregado H. Tanner. Consultar o mapa set A3 para mais informações. Neste momento não podemos confiar em ninguém. Será que foi o homem do lança-chamas que conseguiu arrancar a Jess? Aliás, eu já tinha mencionado isto, amigos, já tinha questionado sobre isto, ponderado. Como é que o homem tinha conseguido arrancar a Jess pela janela daquela maneira, carregá-la à velocidade que carregou? Há aqui qualquer coisa? Ainda bem que não disparaste, Mike. Aliás, é bom que não disparaste, senão a tua vida está tramada. É claro que ele está com a cabeça perdida, completamente, e que eu não estaria. Acho que não devemos, não devemos, nem é a nossa obrigação, não temos esse direito de julgar realmente o Mike. Pelo menos nesta situação, de querer completamente limpar o... A vida, tirar a vida do... Limpar a vida ao... Josh. O que temos aqui? O que que temos aqui? Ok. Ok. Tem que ser por aqui. Onde se o tio para passar? Já sei o que é que está acontecendo isso. Esses são os mineiros que ficaram trancados cá em baixo. Possivelmente estavam a ser alvos. Que experiência! Com certeza! Ai Jesus! Ai Jesus dizemos nós também! Ok! Ok! I can't with my hammer! Ok! Ok! Vamos fazer tudo para nos mexer hoje! Ok! Será que o senhor subiu meu drag? Será que há algum trem que toda a gente conhece dentro da montanha? O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Não! 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 Eles têm este tipo de visão térmica. Será que eles estavam a ser algo de experiências e tornaram-se... Não! Ganharam estas coisas! Amigos! Não posso extrair! Como podem ver, não posso extrair! Vamos tentar salvar a... A Ana! Bom, se já estavas machucado, agora estás pior, não é? Bom, amigos, estou sem palavras. Aliás, tenho muitas palavras, mas tenho mais dúvidas do que certezas neste momento e acredito vocês desse lado também. Ui, ela conseguiu chegar por deles. Ah, pô, o que foi agora? Vai lá, vai lá salvar a rapariga. Ah, Abraão, deixa eu entrar. Abra a porta, rápido. Ai, que caraças. Fecha a porta, ai meu Deus, fecha a porta. Ah, mas, tu estás bem? Eu pensei que ia morrer. Estavas para aí, há algo que erros. Parece que a rapariga está bem, é isso? E um lado. Anda, senta-te, senta-te. Há uma coisa lá fora. Vocês separaram-se? Um monstro, não é um monstro. Por isso, caber na Washington, 4h23 da manhã. Espera lá um monstro. O que estás para aí a dizer? Eu disse que há alguma coisa lá fora. Tipo o quê? Acho que lhe acha, foi o Josh, foi sempre o Josh. Não, 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 escutem-me. Ele está amarrado, ele não te pode magoar. Não, estava atrás de mim e não era humano. Espera lá. Em, podes dizer exatamente o que é que aconteceu? Estou tentando dizer-vos. Deixem a rapariga falar, poça. Estávamos a subir a torre e ela caiu. A merda da torre caiu direitinha nas minas. Uou, 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 que minas? Há posses de minas em todo o lado, passam por baixo de tudo e quando a torre caiu, fomos parar lá abaixo. Eu não compreendo. A torre caiu? Como é que caiu? Eu estava a caminhar lá nas minas e estava escuro e encontrei um monte e a cabeça da Beth. Espera, o quê? A cabeça, encontrei-a. Ai, meu Deus. Mas que porra. Sim, é sério. Acho que elas caíram lá embaixo. Jesus Cristo. Mas o pior é que eu acho que a Hannah não morreu da queda. Pelo menos logo. O quê? O que é que queres dizer? Não sei, eu fiquei com a ideia que ela esteve lá a morrer à fome durante semanas mas enquanto nós a procurávamos cá em cima nós não fazíamos ideia. Coitada. Mas é horrível. Ouçam, na torre havia um rádio e nós conseguimos falar com alguém mas foi aí que a torre pula a pessoa. Em! Então, Mike, o que aconteceu? Estás de volta. Oh, meu Deus, Mike. Por que sei que tinhas visto o bicho? Estamos a tentar descobrir. Havia uma espécie de monstro que a perseguiu. Ela está toda baralhada, pessoal. Emily? Tu é que estás baralhada. Ei, Em! Uou, será o Homem do Lança-Chamas? Josh? Jess. Não é a Jess? Não. Desculpa, meu, mas quem será? Eu sei lá. Se for a Jess, é a Jess já em forma de anjinho. De certeza, absoluta. Será que é o Homem do Lança-Chamas? Quem está lá fora? Pois é, pois é. Quem é que será este? Debus. Ok. Eu vou abrir a porta. Estás pronto? Estás pronto? Anda lá, então. Fosse quem fosse, já se deve ter ido embora. A não ser que me queiras dar a arma? Não, não. Não. Isso já não me cheira. Tu tratas da porta. Eu trato da arma. Mas o Homem está lá fora. Será que elas não conseguem ver? Me parece tão parvos. Calminha aí. Calminha aí, patrão. Quem é este? Quieto. Mas está bem? Está bem? Tenha lá calma, velhote. Será o pai deste... Ok, vamos lá. Acalmem-se todos. Agora, vão para ali. Vá, mexam-se. E hoje sou o que eu tenho para vos dizer. Pois é, a única alternativa que temos neste momento. Entenderam o que enfrentam nesta montanha? Pois. Não deveriam ter agressado. Não sei porque fizeram isso depois do que se passou. Está a falar da Hera e da Beth? Sim. Como é que saberia sem estar envolvido? Ou ser responsável? É, e vocês tenham lá calma. Eu não levo de bom tom ter um bando de putos na minha montanha. Sua montanha? Aposto que os Washington ficariam muito surpreendidos por vida. É ele. É ele. Bom, esta montanha não pertence, é verdade. Mas também não pertence aos Washington. Não. Esta montanha pertence ao Êndigo. De que é que ele está a falar? É que é um Êndigo. Vejam um homem falar. Como se tivéssemos alternativa. Pois não temos, esta é verdade. Eu vou dizer isto só uma vez. E não quero saber se acreditam ou não. Tenho as minhas razões e quero-te abafar. Oh senhor, puxa a cadeira e beba aí um sominho, uma água das pedras. Culpa de qualquer coisa. Escala-te, Mike. Existe uma maldição. Uma maldição. Quem toque o coração destas montanhas? Basta um homem ou uma mulher praticar canibalismo nestas encostas e o espírito do Êndigo será a libertade. Sério? E quem praticou canibalismo? Será que... Ah, pois já sei. O que é que é o 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 que é? Vocês precisam de encontrar um sítio seguro. A cave poderá ser uma ideia. Ok. Todos lá para baixo já. Todos mesmo. Esperem. Aqui? Porquê? Até quando? Até de madrugada. Até o sol raiar Ai coitado já foi Eu vou procurá-lo Então eu vou contigo Eu não preciso da sua ajuda Ir sozinho é suicídio Pronto O resto de vocês, toca a mexer para cá Fiquem lá E não voltem a sair Oraças, que história meu, que enredo que vai para aqui Parece que vocês não conseguem entender A gravidade da situação Pois não Não, eu vou buscar o Josh Tu vais ajudar-me Estamos entendidos? Ah Claro, acho que sim Tu deves seguir-me E fazer tudo o que eu te digo Nossa senhora das caramelinhas O que é que está para aqui a acontecer? Bom Esta é a ponta que fica virada Para o que queres matar Eu sei como é que se pega numa caçadeira velhote Não, não sabes O que é? Como é que se sabe? Acredita Eu sei Ele vindo a disparar de certeza É Não, não É especialista nestas coisas O que é que eu tenho de saber? Tem cuidado E faz o que eu digo Bom amigos Meu Deus, que situação que está aqui a acontecer Então Quantos tiros tenho de disparar com a caçadeira para matar essa coisa? Se calhar não tens tios suficientes Se calhar não tens tios suficientes Então eu não consigo matá-lo com isto? Não, mas dá para atrasá-los Então com que é que o matamos? O fogo Eu não gosto de fogo Eu não gosto de fogo Eu não gosto de fogo Eles têm medo E pode matá-los Se tiver de ser A pele deles é tipo Tipo uma armadura forte A menos que a queimes primeiro Que nos Nos mesmo Então O que são estas coisas? Tipo São só loucos e imprevisíveis? Ou Ou é possível para ver o que vão fazer a seguir? Ah Eles obedecem alguns padrões Como qualquer animal Ou homem Mas claro que sim Como o quê? Também seguem o horário? Oh Eles só caçam à noite Pois, então seguem o horário O quê? Não perguntei E agora a questão é amigos Será que o Josh Tem caixa contra o Endigos? Tipo Se eu estragar alho no corpo Não conseguirão cheirar ou assim? Ah Eles vão cheirar-te Algo desse cheiro Eles não te podem ver Se estiveres quieto Ah Ok A visão é baseada em alteração ao movimento Dentro do campo de visão Então se não mexer Eu sou Para mexer para aprender Ah Bem Mas eu não recomendo testar isso A menos Não tenhas outras coisas Esta não era a tal cabana? Não Ok Aqui foi onde o Josh pegou a brincadeira Se estas coisas Os Endigos Se são Ou foram humanos Ainda têm Algo Pronto Já se foi O Josh já se foi Já desapareceu Chegamos tarde Shhh Caluda Temos de ir Agora mesmo Vamos procurar O Josh Ele ainda pode estar por aqui Primeiro O Endigo Vai tentar imobilizar-te Depois Vai tirar-te toda a pele Do teu corpo Aos pecadinhos Depois Mantendo-te vivo e consciente Calma os teus órgãos Um por um Um por um Não são todos ao mesmo tempo? Vamos acabar então Ah Ele mudou de ideias logo Vamos agora Ele pode estar perto É melhor fazer O que ele está a pedir Mas Eu nem vou lá dentro ainda Calma Não te mexas Sem barulho Quero Corta Foge Vai Vai Pô Atras 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 Paton Meu Deus Estamos desprotegidos Temos que ser já daqui Ainda já foi o especialista O especialista dos ataques E no Zvendigo só Gostou um segundo, amigos O senhor todo conhecimento do Zvendigo Já se foi Pronto Merda O que é que aconteceu? Vamos dizer aquela coisa estava mesmo atrás de mim Já 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 Mas vai partir a porta toda Bom senhor especialista já se foi A nossa única proteção pelo menos com o conhecimento do que está a acontecer já se foi Mike velho hotel 4h47 da manhã Pois Onde está o tipo de lés a chamas Pois Ele não se viveu? O que é que aconteceu? Que coisa Rasgou-me ao meio Mesmo à minha frente Ah meu Deus Para bem São só estas portas? Sim Tens a certeza O que é que andas à procura? De outra saída Mike Acho que isso não é grande ideia É melhor ficarmos por aqui Quietinhos E em insegurança Pelo menos até amanhecer Hã? Achas? Assim tipo presente Embrulhados com o lacinho e tudo Para aquelas coisas nos desfazerem na manhã de Natal? Alguém virá procurar-nos Logo de manhã Tu não pareces muito certa É o que vai acontecer Certo, Em? É É isso Não é? Bom, esperem vocês Eu vou embora Mike O teleférico está sem chave O Josh Ela deve estar com ele O Josh? Um dos truquezinhos dele Boa Boa Se aquela merda apanhou o Josh Então Estamos fudidos Banhou a chave Eu não sei Mike É possível O que é possível? Pode ser que o tenha levado para a mina O quê? Eu vi coisas horríveis lá em baixo Acho que é lá que aquela coisa vive E Continua a achar que são os mineiros Que ficaram lá em baixo, amigos Muitos deles Não sei Eu vou à procura da chave Mesmo que tenha de ir ao quarto daquela coisa E depois vou tratar de tirar-nos daqui para fora Ahm, o que tens aí? É o saco do velhote Isso é o mapa? O gajo estava preparado para tudo Nem por isso Que lugar é este? Ah, meu Deus Pera, pera, pera O que foi? Eu estive lá em baixo Foi horrível A sério? Houve uma derrocada Talvez nos anos 50, acho eu Os mineiros ficaram encurralados lá em baixo Ah, meu Deus Alguns deles sobreviveram Mas, tipo, 15 não tiveram tanta sorte São estes 15 Eu acredito que sejam estes 15 Porque eles não eram estudados Que ele descobriu Que andaram a encobrir algo Importante por aqui Encontrei estes planos Sabiam que a mina era uma armadilha mortal Mas deixaram os mineiros de trabalhar E Eu não sei explicar Mas Encontrei uma cadeira E ela tinha sangue seco por todo o lado Tipo Como se tivessem torturado Alguém Michael Que tal focar-me-nos Em como sair daqui para fora? Pode ser? Quero dizer apenas Que é estranho Tudo o que realmente se passa por aqui O que é estranho É haver um túnel Que vai desde a cabana Até ao sanatório Vem? Foi por aí que regressei Eu vi isto Quando estava lá em baixo Aquela coisa vive aqui Aquela coisa Ou aquelas coisas? O que é? Hã? O que é isto? O que está a acontecer? Oh meu Deus Oh meu Deus Ai meu Deus Será que ela está contaminada? Mordeu-te? Quem é que te mordeu? Aí ela está contaminada O Wendigo Quê? Não é nada A sério Eu quase nem senti Estás bem? Merda Já nem sequer me dói A sério Não foi assim tão mal Em? Se aquela coisa te mordeu Eu sei o que estás a pensar Eu estou bem Aí estás? Sim Emily Ao menos deixa-me ver como está Emily Se o Wendigo te mordeu Podes transformar-te numa daquelas coisas Ah mas que ridículo Ele disse que era por se comer uns aos outros Lembra-te ele disse isso Isso funciona assim? Sim Acontece-se nos morderem Transformar-nos e depois atacar-nos uns aos outros Oh meu Deus Oh meu Deus O pânico está gerado O quê? Mike Tens de me azar Estás a dozar comigo? Estás a colocar-nos todos em perigo Estou uma hora Emily Não podes ficar aqui Mike Tem lá calma ok? Nós não sabemos se funciona assim Pode ser só uma dentada Eu vi o que estes cabrões podem fazer E não quero ver outra vez O que é que se passa malta? O que é que estão a fazer? Aí vamos ter que expulsar a rapariga A porta está ali Estou a deixar de fazer isto por tua vontade Ai não estás não Tu só estás a fazer isso para não te sentires tão mal Quando aquele O Andy Que tu sabes que está lá fora Me fizer o mesmo que fez Ok Oh meu Deus Vai-te embora Por favor vai-te embora daqui Pronto agora o grupo começa a se esperar Mike Tem calma Tu Vais dar-me um tiro? Mike A mim? Este é o local seguro Anne Por favor Não é seguro Enquanto aqui estiver Pelo menos para nós Agora é o ser humano a revelar-se Perdoa-me por favor Licença humana Não vais Não conseguimos nós Espero que sim Talvez Saber o que fazer é uma coisa Conseguir fazer é outra Mas pronto Que loucura Mas o que é que eles acham que a rapariga vai começar a fazer Tipo cantar o hino nacional É isso? Fazer o pino Eu pensei que ele nos ia ajudar a todos O gás do lança-chamas? Agora estamos todos fodidos Não pessoal Significa apenas que temos de ser fortes Vamos nós dar conta do recado Esse é que é o feeling Ashley Velho hotel 4h51 da manhã Ainda faltam umas quantas horas amigos para amanhecer Poucos se atreveram a caçar os véndigos Sou o único que conseguiu mantê-los sob controle Ouçam o que vos diga ou que eu quero mortos Então, mas eu não fiz nada para sair Ah Ouçam o que vos diga ou acabaram mortos E a morte não será a última Temos de parar os véndigos Os véndigos nascem do canibalismo Quando um humano está disparado e cheio de fogo Encolado na montanha Durante tempestades de neve e lentas Depois de não comer nada durante vários dias O espírito do véndigo começa a possuí-lo Nem o ser humano mais forte consegue resistir Ele o matará sem mortes Normalmente atacando os companheiros Que viagem com ele Ele devorará a carne crua dos corpos Já o testemunhei há muitos anos Um desejo insaciável por carne humana E isto dá início à transformação A primeira alteração são os olhos Tornando-se brancos como o leite Seguem-se os dentes Crescendo como presas Depois a criatura cresce E a pele entesa ao longo dos ossos Amigos A minha teoria Posso estar enganado É como há bocadinho nós Assistimos Alguém disse Que a Beth Aliás foi a M Que disse que A Beth Morreu primeiro E depois a Anne Andava por lá A deambular Certo? Eu acredito que isto tenha acontecido Ou despoltado Esta situação Porque a Anne Teve que se alimentar da irmã Para sobreviver Não sei amigos Digo eu Escrevam aí nos comentários Nesta montanha Vivia uma tribo Shree Os seus xamãs Contam lendas de uma grande criatura O Nascido do Gelo Tem muita história Tem muita história Mas temos que ler O Nascido do Gelo A tribo respeitava a montanha E os animais que viviam nela Ela tornou-se sagrada Para o Shree Todos os animais Eram considerados sagrados E a tribo Caçava em outros lugares Dado acharem Que teriam má sorte Alcançar os animais da montanha Em 1908-1893 Os mineiros chegaram Eles encontraram um estranho E mais tarde vestígios de rádio Rádio que também é um mineral Escavaram a montanha Até às suas profundezas Os creeds em que o choro da montanha Libertou o espírito É possível? Não, é para o outro lado Os olhos dos wendigos Sofrem alterações Tornando-se mais perspicazes A gente diz que como os wendigos São uma mutação de humanos Quando nos caçam Eles sabem perfeitamente Imitar a presa Ashley, podemos agora? A gente sabe que estás a querer ajudar Mas pronto Os olhos dos wendigos Sofrem alterações Tornando-se mais perspicazes E sombrios O wendigo deteta o movimento É um caçador como um falcão Mas é cego para coisas imóveis Quem ficar totalmente imóvel Passa completamente despercebido Ao wendigo A pele e a carne do wendigo São rígidas como armadura Pense que eles não se sintam dor Não é possível Cortá-los ou esfaqueá-los As balas não perfuram a sua pele Mas é possível Mantê-los à distância Como a caçadeira Como o wendigo Foi transformado A partir de um ser humano Pois Ele sabe como caçar-nos Consegue imitar perfeitamente A sua presa É necessário ficar alerta E ser disciplinado Eu já matei 6 wendigos Facas e balas Nem lhes fazem um arranhão Usem um lança-chamas Não há arma melhor O fogo envolve-os Queimando-lhes a pele E enfraquecendo-os Enfraquecendo-os Ah A pele E enfraquecendo-os Ok Mas evitem matá-los A sério Só devem matar um wendigo Como último recurso A morte liberta O espírito do wendigo Eu prendi-os Utilizei armadilhas Para apanhá-los E fogo Para encaminhá-los Para as aulas Servi-me de membros Humanos De quem já Não precisava deles Como isco Para as armadilhas Nós já vimos isto Um a um Lá consegui apanhar Aqueles que infestaram A montanha Bom Agora já não consegue Ajudar-nos mais Pena Porque realmente Era uma grande ajuda Poderão existir Algumas defesas Contra eles Podemos Podemos? Podemos? Será que Mas nós ainda não lemos Não conseguimos ler nada O que é que diz? O que é que diz? Ao morder Se nos morderem Não é contagioso Ou faz mesmo nada Pois nós íamos ler isso Tu interrompeste-nos Deixa-me ver isso Desculpa Disseste o quê? Em Aqui diz que vais ficar bem Aí diz o quê? Tu vais ficar bem Bem? O Mike quase me deu um tiro Isso é ficar bem? Ele não esperou E esta cabra ainda o incentivou Isso não é justo Ela estava assustada Eu é que estou assustada Desculpa Desculpa Emily Eu não sabia o que poderia acontecer Não há Não há desculpas Não há desculpas Por favor Emily Por favor Tenta compreender Compreenda Palma da minha mão Cabra Sobrevência humana No seu melhor amigos Desculpa Essência humana Eu estou tão Estão tão arrependida Merda Uai Merda 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 O que é que diz ali no fim? Temos de encontrar o Mike Tipo já Não mas nós queremos ler O resto da página Pois Afinal Os nossos palpites Estavam certos Muitos deles Agora o escritório dele É um bocado esquisito Não? Aqui do Dr. Hill Do Dr. Lembras-te do ano passado? Hã? Como deixaste as coitadas Das tuas irmãs morrer? Como não as ajudaste? Paralisado Pelo teu medo egoísta Na presença De uma ameaça real Isto é acerca de ti Josh Isto é sempre acerca de ti Aí ele escapou E foi ter com Com o Dr. O jogo correu-te Muito mal E os teus amigos Abandonaram-te Tal como as tuas irmãs Estás tão sozinho Consegues sentir A frieza Da tua solidão Hã? É porque as janelas Estão abertas Está a passar uma correntezinha De ar Que não é brincadeira Porquê que os magoaste? Joshua Porquê que os magoaste? Não magoei ninguém Ah, mas é claro que sim Eram teus amigos Enganaste-os Mentiste-lhes Pois, é verdade Visteste passar por uma noite De autêntico terror Então, mas como é que você tem aqui Um escritório E o horário despediente É assim o quê? É da meia-noite Às seis da manhã É isso? Coisa estranha, não é amigos? Só um jogo Mas foi o jogo Que te levou A um dos teus maiores medos Joshua O isolamento Estranho, não é amigos? Oh meu Deus, malta Graças a Deus O que é que demoraram? Bom, meus amigos Dizer mais o quê? Muitas das nossas preocupações E quase certezas Acabaram por se tornar realidade E como podem ver Estamos a lidar aqui Com uma maldição Do zoêndigo Que Tanto quanto sei Para mim Na minha opinião Amigos Digam aí a vossa opinião Nos comentários em baixo Foi disputada Pela Anna Que acabou Por ter que comer A carne da irmã Beth Para sobreviver Não sei Digam aí realmente O que é que vocês acham Mas eu acredito Que seja esta a verdade Que levou Que esta história Do zoêndigo A maldição do zoêndigo Voltasse novamente A ser real Amigos Espero que vocês estejam A gostar Caso estejam Como sempre Deixem aquele like Muito obrigado De coração E partilhem o canal Com todos Que vocês sabem Que tanto como nós Amo este maravilhoso Mundo de videojogos Desejo-vos muita saúde Para vocês Vossa família Amigos Todos no vosso coraçãozinho Até à próxima Sejam felizes Joguem muito E fui Fiquem bem